Bom dia, turma! Bom dia, sétimo ano. Então, eu já passei ontem para vocês algumas orientações. Eu disse para vocês que nós iríamos continuar hoje o módulo 9. Nós já fechamos o módulo 8. E esse módulo 9 é muito interessante que vocês tenham entendido a matéria sobre os problemas urbanos, porém aqueles problemas sociais. Justamente porque dentro desse mundo urbano agora, com os problemas ambientais, a gente vai estar percebendo aí que aquela matéria anterior, com o módulo 8, eles vão ter uma ligação justamente com esse módulo 9 aqui. Ou seja, todos aqueles problemas sociais que nós estudamos, eles vão estar ligados, vão ter uma certa, uma grande responsabilidade em cima desses problemas ambientais que nós temos aí, principalmente nas grandes cidades do nosso país. A gente sabe que nós moramos num município pequeno, então vários problemas que nós vamos estar observando durante essa matéria aqui, durante essa aula, são problemas pelos quais nós não vivenciamos. Por exemplo, ilhas de calor, a questão de alagamentos, dentre outros que nós vamos estar vendo aí durante essa matéria. É interessante e muito importante, como eu já disse inclusive nos outros vídeos, pega um bloquinho, um caderninho de anotações, colocando as partes que você acha mais importantes, pausa o vídeo, vai colocando ali bonitinho, pega a postilhinha de vocês, como eu já disse, módulo 9, último módulo nosso da postila 2, vai acompanhando comigo, muita coisa, a maioria que está aqui dentro desse slide, desse vídeo aqui agora, eu tirei de dentro da postila, mas tem algumas coisas que eu acabei acrescentando, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, muito interessante vocês estarem fazendo as anotações, e estar junto em mãos aí, a postila 2. Bora lá, último módulo, certo? Então, vamos lá, mundo urbano, problemas ambientais. Como eu disse anteriormente, galera, a gente não pode, de maneira alguma, esquecer que o êxodo rural, a urbanização, são questões aí importantíssimas para o entendimento de todo o processo que nós estamos vindo estudar aí, dentro do módulo 8 e dentro do módulo 9. Então, a gente sabe que, devido à mecanização no campo, nós já sabemos também que, devido à chegada das indústrias nos grandes centros urbanos, isso tudo contribuiu para que existisse o êxodo rural, consequentemente, a população migra para as áreas urbanas, eu tenho ali uma população urbana maior que a população rural, então, ali eu tenho a chamada urbanização. Já estudamos também que essa urbanização, não só no nosso país, como vários outros países que são subdesenvolvidos, se deu de maneira desordenada. Nós vimos lá no início da postila 2, que o Brasil, a maioria das cidades brasileiras, são cidades espontâneas, ou seja, são cidades onde não houve um planejamento. Então, automaticamente, se a gente fala de um país, de um município, de uma grande cidade, que tem muitos problemas sociais, infelizmente, também terá ali muitos problemas ambientais. Automaticamente, o processo de urbanização contribuiu e muito para os problemas ambientais dentro dos grandes centros urbanos. Por quê? Porque ela criou, ela contribuiu para a modificação das paisagens. A gente sabe que tem muitas paisagens dentro do nosso globo, que a maioria das paisagens do nosso planeta hoje são paisagens modificadas. Somente aqueles lugares onde é difícil ocupação humana, a gente percebe que não houve modificação naquelas paisagens ali. Então, se a gente pegar os grandes centros urbanos, onde hoje existem prédios, casas, comércios, ruas, Aquilo tudo um dia, claro que foi o quê? Aquilo tudo um dia foi um espaço natural, uma paisagem natural. E a partir do momento que os grandes centros que até então viraram urbanos, eles vão modificando, principalmente pela questão econômica, ou seja, a questão econômica vai servindo de atrativo para as pessoas irem para essa localidade, a tendência que a modificação das paisagens, elas aumentem. A gente percebe hoje que dentro dos centros urbanos, nós conseguimos observar algumas árvores, sim, mas é mais nas praças públicas, parques públicos. Então, são áreas que a gente consegue observar. Uma paisagem, muitas vezes, artificial, com predomínio de elementos naturais. Isso é uma questão natural nos grandes centros urbanos dentro do nosso país, até mesmo no nosso município. A gente pega aqui o lago, por exemplo. Uma paisagem humanizada, foi criada pelo homem. Porém, ali eu consigo observar um certo predomínio de elementos naturais. Olha só o que diz o terceiro tópico. As características naturais do espaço atualmente ocupado pelas cidades foram bastante alteradas, como eu disse anteriormente. A cada dia é mais fácil encontrar áreas verdes nos grandes centros urbanos. Porém, a vegetação fica restrita a parques e praças. Então, a gente sabe que os grandes centros urbanos são grandes paisagens modificadas, humanizadas, com grande quantidade de elementos artificiais. São elementos que não foram, não estão ali naturalmente, ou seja, foram construídos, criados pelo ser humano. Isso tudo, a gente vai perceber, diante disso tudo, dessas alterações, dessas modificações que a gente vai estar observando dentro dos grandes centros urbanos, desse mundo urbano, que é o foco do nosso estudo desde o início dessa postila aí, a gente vai estar observando que vem acontecendo, principalmente nas últimas décadas, muitas mudanças climáticas nesses grandes centros urbanos. muitas mudanças climáticas nas grandes cidades brasileiras aí. Então, o foco, inclusive, desse módulo, do nosso estudo, vai ser justamente esse. Quais são essas modificações que vêm acontecendo dentro das grandes cidades brasileiras, referindo-se principalmente às questões climáticas, já que é o quê? A gente vai ver daqui a pouco um certo problema. A gente fala assim, Mas o tempo, você explicou para nós, Patrício, no sexto ano, que é algo momentâneo que muda a qualquer hora do dia. Agora o título vem aqui, Mudanças Climáticas. Infelizmente, devido à grande ocupação nossa, dos nossos seres humanos, nos grandes centros urbanos, a gente vem contribuindo de maneira negativa para o meio ambiente. Infelizmente. Então, depois, mais no finalzinho, eu vou estar comentando com vocês que é necessário, sem dúvida alguma, um desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós utilizarmos os recursos da natureza, mas cada vez de maneira mais consciente. Olha só o que diz o primeiro topo, galera. Nas áreas urbanas, não foi somente a paisagem que sofreu profundas alterações nas últimas décadas. O clima local também mudou. Então, sobre as modificações, eu expliquei para vocês anteriormente. Agora, o clima também, ele vem passando por modificações. Então, infelizmente, eu vou estar explicando o que veio acontecendo, está modificando o clima, não só dos grandes centros urbanos brasileiros, mas de várias outras cidades do mundo. A gente vai estar percebendo que o grande culpado por isso daí é, sem dúvida, o ser humano. Olha só o segundo tópico. Houve uma intensa ocupação dessas áreas sem estudo prévio e planejamento que levasse em conta as questões ambientais. Também acabei de dizer para vocês anteriormente, na tela anterior. O processo de urbanização, não só nos países subdesenvolvidos, mas como também nos países desenvolvidos, quando ele se inicia, ele não tem ali um planejamento. É claro que os países desenvolvidos, que passaram por esse processo primeiro, que os países subdesenvolvidos, aos poucos, com o passar dos anos, eles foram solucionando esses vários dos problemas que nós vamos estar estudando aqui. Mas o mundo desenvolvido, ou seja, os países subdesenvolvidos, aqui está a maior parcela desse problema ambiental. Justamente porque esses países não têm condições, muitas vezes, de estar solucionando os problemas que nós vamos estar estudando no decorrer dessa aula. Então, infelizmente, a falta de planejamento é, sem dúvida, um dos principais responsáveis. Tanto pelos problemas sociais, quanto pelos problemas ambientais que nós vamos estar estudando agora. Olha só o terceiro tópico. A impermeabilização dos solos, quer dizer, tirou a área verde, eu não tenho ali uma grama, eu não tenho ali um solo natural. Eu tenho ali asfalto, eu tenho ali concreto, eu tenho ali tijolos. Então, quer dizer, a impermeabilização do solo, automaticamente, para que eu tenha a impermeabilização desse solo, eu tive que gerar a redução das áreas verdes. Isso tudo vai contribuir para muita coisa que nós vamos estar estudando durante essa aula aqui. Por exemplo, se o solo não é permeável, o que quer dizer permeável? Se ele não tem a capacidade de sugar a água para baixo, isso vai estar contribuindo para que gera o quê? Enchentes, inundações. Se eu tirei a área verde e coloquei asfalto, concreto, isso vai contribuir para que absorva mais calor e ficar mais quente, vai gerar algumas modificações nos climas desses grandes centros urbanos, que também nós vamos estar estudando mais à frente. O primeiro probleminha aí são as ilhas de calor. Vocês podem pegar a postilinha de vocês, inclusive, vai ser esse primeiro problema ambiental que nós temos aí nos grandes centros urbanos. Eu coloquei aqui, inclusive, a questão dos microclimas. A gente observa nas grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dentre outras, as grandes capitais brasileiras. É comum, inclusive, a gente está assistindo televisão, aí fala lá na televisão que em São Paulo, na zona leste está chovendo e na zona oeste está fazendo sol. Na zona oeste está mais frio, na porção central de São Paulo está fazendo muito calor. Então, isso a gente chama de quê? Isso a gente chama de microclimas. E esses microclimas, eles vão estar ligados diretamente a esse fenômeno climático, que são as ilhas de calor. Vai estar ligado diretamente a essas ilhas de calor aí. O que é que seriam essas ilhas de calor? Olha só. Fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Vocês já entenderam isso? Tudo que a gente vai estar estudando aqui durante essa aula está voltado para as cidades com alto ou elevado grau de urbanização. e agora a ilha de calor acontece, ele se dá esse fenômeno climático, ele acontece devido ao quê? Ele se dá devido à elevada capacidade de absorção de calor de superfícies urbanas, como asfalto, paredes, tijolos, entre outros. Eu acabei de dizer. Então, eu tirei a área verde, certo? Eu coloquei asfalto, concreto, casas, casas com tijolos, casas com telhados. Isso tudo vai contribuir para quê? Para que absorva mais calor. E automaticamente, olha só o segundo tópico aqui, falta de áreas revestidas de vegetação. Para mim, fazer isso tudo que está no primeiro tópico, acabei de dizer para vocês aqui, asfalto, casas, assim por diante, eu tive que tirar a área verde. A gente sabe que áreas verdes, elas contribuem muito para quê? Elas contribuem muito para que nós tenhamos um clima mais úmido. Por que na Amazônia chove tanto? Porque eu tenho a floresta, que serve ali como um regulador térmico. Eu vou ter mais umidade justamente porque a água por transpiração ali é muito maior que outras áreas. Olha só, o terceiro tópico. Concentração de edifícios que interfere na circulação dos ventos. É um outro sério problema aqui, que vai estar contribuindo pelas ilhas de calor. Agora, vamos lá. Vocês já entenderam o que é esse processo e o que causa esse processo. Então, o que vai causar o processo das ilhas de calor é o desmatamento, a retirada da área verde, o excesso de áreas artificiais, como asfaltos, casas, edifícios, entre outros. Esses edifícios também vão ser muito importantes justamente porque eles são altos e vão contribuir para que segure, para que barre a passagem, ou seja, a circulação dos ventos, contribuindo para isso na formação dessas ilhas de calor. Aqui nessa imagem, nessas duas imagens, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, digamos que essa cidade que vocês estão vendo aqui é a cidade de São Paulo. Se eu te pergunto, qual lugar vai ser mais quente em São Paulo? Nas áreas periféricas ou na área central? Sem dúvida, galera, na área central, as temperaturas serão o quê? Serão mais quentes, justamente porque é ali que aconteceu o processo de desmatamento, é ali que eu tenho mais edifícios, segurando, barrando a passagem e a circulação do vento, é ali que eu tenho mais asfalto, é ali que eu tenho mais concreto. Tudo que eu disse para vocês anteriormente é nos centros. As áreas periféricas, muitas vezes, elas ficam mais próximas de áreas verdes. Então, o que vai acontecer? Como que se forma essa ilha de calor? A imagem está muito, as duas imagens estão bem nítidas aqui para vocês. Olha só. A primeira imagem. As poucas áreas verdes, o excesso de asfalto, de casas e de carros, deixam áreas mais quentes. Além desse asfalto, dessas casas, tem também a questão da poluição. Indústrias gerando poluição, tem ali os carros gerando poluição, isso contribui muito para quê? Para que esquente um pouco mais o clima dessas áreas centrais. Olha só. Número dois. O aquecimento forma uma ilha de calor que cobre essa área. Como a gente pode observar, acompanha comigo aqui pelo mouse, olha só. A gente pode observar pela imagem. Então, isso aqui é a área central. Automaticamente aqui vai ser muito mais quente por todos os fatores que eu acabei de explicar para vocês aí. Vai ser mais quente que outras áreas dentro dessa mesma cidade. Três. A brisa marítima encontra-se, encontra essa área aquecida e então forma-se uma tempestade. Por quê? Se essa brisa do mar, ela traz mais umidade, quando ela encontrar essa área aqui, que é muito quente, nessas porções centrais, nos grandes centros urbanos, vai gerar ali um choque térmico, vai contribuir para que tenha o quê? Precipitação. Esse aqui, inclusive, é um dos motivos que nós chamamos lá São Paulo, terra da garoa. Inclusive, vou estar explicando para vocês por que essa terra da garoa, quando a gente for lá estudar um pouquinho mais daqui para frente, sobre inversão térmica. Vocês vão entender melhor. Número quatro. Sem vegetação, a água é menos absorvida pelo ralo, pelos bueiros, no caso, e inunda ruas e moradias. Então, isso aqui, inclusive, já é um outro probleminha que nós vamos estar estudando um pouco mais para frente. E a segunda imagem, para fechar mesmo, para você entender o que são essas ilhas de calor. Olha só. Eu vejo aqui, onde está esse termômetro, onde eu estou passando o mouse, aqui eu tenho uma área verde. Do outro lado direito, aqui onde eu estou passando o mouse, também tem uma área verde. Agora, a porção central, gente, é claro que é ali que tem uma grande concentração industrial, é ali que eu tenho uma grande concentração de asfalto, é ali que eu tive, ou que eu tenho, a maior quantidade de desmatamento. Então, automaticamente, se eu não tenho vegetação, se eu tirei a área verde, coloquei asfalto, prédios, casas, aqui, sem dúvida alguma, vai ficar mais quente. O asfalto, as casas, elas têm a capacidade de absorver os raios solares e armazenar muito calor. Ao contrário daquelas áreas que são o quê? Que são mais verdes. As áreas mais verdes, a gente já sabe disso, uma árvore, por exemplo, ela vai sugar o CO2 para poder estar liberando o oxigênio. Então, ali, acaba mantendo, regulando um pouco a temperatura dessas localidades. A temperatura fica mais amena. Agora, as áreas centrais, não. É muito concreto, é muita modificação, é muita devastação, destruição, degradação da vegetação, da mata nativa. Então, automaticamente, e, infelizmente, vai dar o processo de ilhas de calor. Então, entendam que as ilhas de calor, elas são formações, né, que acabam tendo temperaturas mais altas dentro de uma mesma cidade, justamente pelas modificações que os grandes centros ali acontecem. E a questão do microclima, automaticamente, né, aqui pode estar fazendo muito calor, enquanto nessas áreas mais afastadas das áreas centrais, no caso, as áreas periféricas, a gente pode estar observando que, por exemplo, como tem mais vegetação, as temperaturas serão mais amenas. Então, pode estar chovendo numa área, enquanto na área central está fazendo mais calor. Quando acontece esse encontro dessa brisa marítima, com esse calor, vai gerar chuva, enquanto outras áreas não estão chovendo. E a gente sabe que, por exemplo, no verão, essas chuvas são muito abundantes, são mais fortes, curtas, mas, né, porém, são mais fortes, o que vai contribuir para um outro probleminha que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Outro grave, né, problema aí é a poluição atmosférica. Essa aqui, ela acontece por quê, né? O que é a poluição atmosférica? Isso que todo mundo sabe, né? É o excesso de poluição na atmosfera aí, né? Sabemos, estudamos no sexto ano que nas camadas da atmosfera nós temos ali a troposfera, que é uma das camadas mais importantes, que é onde acontecem os fenômenos climáticos, nessa troposfera, essas grandes centros urbanos onde tem uma grande quantidade de poluição, vai estar contribuindo para que essa atmosfera seja propriamente dita o quê? Poluída. Inclusive, essa poluição atmosférica que vai contribuir muito para um outro probleminha que nós vamos estudar um pouco mais à frente, que é a chuva ácida. Então, olha só, por quê, né? O que acontece e por quê a poluição atmosférica? São vários os motivos, né? Emissão de gases decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Como assim combustíveis fósseis? Gás natural, carvão mineral e também do petróleo. Sendo os mais comuns, a queima do petróleo, por exemplo, depois de gasolina no meu carro, vai queimar. A queima do petróleo, derivada do petróleo. Isso vai gerar o quê? Poluição atmosférica, vai liberar o gás ou monóxido de carbono. Ele é poluente, vai gerar ali o dióxido de enxofre. Isso tudo, não são só os automóveis, tem também o quê? Nós temos as indústrias que vão, sem dúvida alguma, estar contribuindo para esse excesso de poluição atmosférica. Agora, essa poluição atmosférica, é claro que ela vai contribuir de maneira negativa, mas no quê? Para que ela vai contribuir de maneira negativa? Olha lá, ela vai contribuir para que tenhamos diversos problemas de saúde, especialmente a de doenças respiratórias, especialmente as, faltou um Sinho ali, as doenças respiratórias. Isso aqui é muito comum a gente ver nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eu falo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é porque está mais próximo aqui de nós, que estamos aqui em Minas Gerais. Olha só o segundo probleminha ali. Desequilíbrio ambiental, desencadeando fenômenos como a chuva ácida. Eu já tinha dito anteriormente que a poluição atmosférica vai estar ligada diretamente a essa questão e sem dúvida alguma da chuva ácida. E nas imagens a gente pode observar muito bem isso. Olha só, chaminés de indústrias, na primeira imagem, na segunda imagem, além de chaminés de indústrias, nós temos os automóveis, isso tudo aqui liberando, principalmente monóxido de carbono, que vai para onde? Isso aqui vai se aglomerar na atmosfera, lá na antroposfera principalmente, e vai gerar a poluição atmosférica propriamente dita. Então, a gente sabe que principalmente nessa época agora do ano, em São Paulo, por exemplo, que é a maior cidade do nosso território, do nosso país, muitas pessoas têm problemas respiratórios, porque além de ser uma época do ano que nós estamos passando pelo processo, pelo período de seca, tem menos quantidade de chuva, você pega esse monte de poluição, então, infelizmente, vai estar contribuindo de maneira negativa, como vocês podem observar, não só em nós, seres humanos, mas também na própria questão ambiental. Inversão térmica. Eu coloquei três tópicos aqui para ficar mais fácil para vocês estarem entendendo. Olha só. Fenômeno atmosférico natural que é intensificado em dias frios. isso aqui é importante. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês entenderem melhor. Especialmente no outono e no inverno. Então, nessa época do ano que é onde nós estamos vivendo agora, isso aqui vai estar acontecendo principalmente nos grandes centros urbanos. Olha só o segundo tópico. Ocorre quando, isso aqui é interessante e muito importante, ocorre quando uma camada de ar frio fica encoberta por outra de ar quente, alterando a circulação da atmosfera. Olha só. Vamos gravar isso aqui. Se quiserem anotar isso aqui para entender mais fácil a inversão térmica, é legal. Ocorre quando uma camada de ar frio fica encoberta por outra de ar quente, alterando a circulação da atmosfera. Calma que daqui a pouco eu vou mostrar a imagem e vocês vão entender. E o terceiro tópico. Os poluentes emitidos por fábricas e automóveis não se dispersam. Esse aqui é um grave problema dessa inversão térmica. Ficando concentrados junto à superfície e prejudica a qualidade do ar, afetando a saúde das pessoas, gerando, por exemplo, lências respiratórias, como eu acabei de explicar para vocês aí. Agora vamos lá. Imagem, a mesma que vocês têm no material. Um dia normal, se nós estivéssemos ali no verão, na primavera, esse seria o fluxo. Para vocês entenderem mais fácil, o ar quente, pessoal, ele é menos denso, ele é mais leve. Como ele é menos denso, ele é mais leve, é normal que ele o quê? Que ele suba para as camadas de cima da troposfera, que ele vai mais para cima. Agora, o ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado. Como ele está em cima, porque a gente já sabe disso, que quanto mais alto, mais frio vai ser. Quanto mais alto, mais frio sendo, mais denso será. O ar ali, a camada de ar ali vai ser mais denso. Se é pesado, se é denso, tudo que é pesado, denso, que está mais alto, claro que ele tende o quê? A descer. É aí que começa a inversão térmica. Então, na primeira imagem, nós observamos o quê? Ar quente, olha só a seta, ele está subindo. Certo? Por quê? Porque aqui, no caso, seria o quê? Primavera, principalmente o verão. Então, o ar quente, ele sobe, ele consegue muitas vezes separar, separar esse ar que está mais frio. Porque eu tenho o ar quente ascendente, o ar quente está subindo. Então, ele consegue dispersar aquele ar frio que está lá em cima e é claro que se esse ar quente estiver poluído, ele vai levar para as camadas superiores toda a poluição ali concentrada. Agora, quando vem o outono e o inverno, desculpe, o outono e o inverno, aí é onde esse processo se inverte. Por isso que eu dou o nome de inversão térmica. Quando é verão, eu tenho mais ar quente, porque está muito quente, propriamente dito. Agora, quando é outono e inverno, é ao contrário. O sol está batendo com menor intensidade, então, ali vai ficar mais frio. Então, eu vou ter uma concentração maior de ar frio do que de ar quente. O que vai acontecer se eu tenho mais ar frio do que ar quente? Esse ar frio, eu já expliquei para vocês que ele é mais denso, ele é mais pesado. Ele vai descer. Se ele desce, olha só a segunda imagem aqui, onde estou passando o mouse. Olha só, ar frio. Ele consegue descer. À medida que ele desce, ele passa pelo ar quente e vai vindo, vai vindo, vai descer. Olha só a setinha, indicando que esse ar frio, ele desceu. Ele vai descer e vai segurar todas as partículas de ar aqui embaixo. E se for um lugar com uma grande concentração de poluição, automaticamente, esse ar frio, ele não consegue se dispersar. Quer dizer o quê? ele não vai conseguir se separar, ele não vai conseguir subir e sair de se dispersando. Levando até em consideração que eu tenho muitos edifícios que vai dificultar a circulação desse ar frio que está aqui embaixo. E esse ar frio nos grandes centros urbanos, vocês já viram que ele pode estar em uma grande concentração de quê? De poluição. É outro fator importantíssimo que vai contribuir muito para doenças respiratórias. para poder estar modificando o clima de áreas dentro de um mesmo, de uma mesma cidade. Então, espero que tenham entendido. Um dia normal, se for, estiver mais quente, o verão, por exemplo, as partículas de ar, elas são, em grande maioria, elas conseguem subir e se dispersar e leva com elas o quê? Toda a poluição que está ali embaixo. Agora, quando é o outono, o inverno, aí o processo é contrário. Eu tenho muito mais partículas de ar frio do que de ar quente. O ar frio é mais denso, ele é mais pesado, ele tende a descer. Ele descendo, ele não tem como se dispersar, ele se concentra na porção mais baixa, carregando, concentrando dentro dele ali uma grande quantidade de poluição que vocês já viram que é uma questão negativa, tanto para nós seres humanos como para a questão da regulação da regulação ali da temperatura. Continuando, chuva ácida. Eu já tinha começado a falar um pouquinho sobre ela lá atrás. A chuva ácida está ligada diretamente ao quê? A chuva ácida está ligada diretamente à poluição atmosférica. Olha só essa imagem que está aqui no canto direito da tela de vocês. Olha só. Aqui pela setinha a gente sabe que existe o ciclo da água. Então, aqui não tem solzinho, mas vamos imaginar aqui um solzinho. O sol bate na terra, ele batendo na terra ele vai liberar o quê? Vapor d'água. Esse vapor d'água sobe, formam as nuvens que vão se condensar, gerando o quê? Chuva. E o processo se repete. Agora, olha só essa parte aqui dessa imagem. Eu estou passando o mouse. Depois tem uma imagem maior e eu vou explicar melhor para vocês também. Olha só. Essa parte aqui. Aqui a gente pode observar que eu tenho um centro urbano. Ficamos que aqui fossem várias indústrias, que aqui estivesse cheio de automóveis, gerando o quê? Poluição. O que vai acontecer de acordo com o que eu até já expliquei para vocês lá atrás? Essa inversão térmica também, eu acabei de explicar, vocês já entenderam isso daqui, mas se está subindo, o sol está batendo, está liberando a evaporação, o vapor natural está subindo, a transpiração está subindo, mas ela está se aglomerando com o quê? Com muita poluição. Então, essa poluição vai subir, vão formar as nuvens que vão se condensar, que vão formar a chuva. Só que essa chuva, galera, que vai ser formada, ela vai estar carregando com ela o quê? Muita poluição. Por isso que nós chamamos de chuva ácida. Vai estar carregando com ela muito, uma grande quantidade de poluição. O que vocês viram, inclusive, na inversão térmica, aquela poluição, principalmente agora no inverno, ela fica concentrada. Ela não se dispersa. Então, a evaporação subindo, se misturando com a poluição atmosférica, com o enxofre, com o gás carbono, o monóxido de carbono, vai se misturando, vai se misturando, vai formar nuvens. Essas nuvens vão estar carregando aquele água que irão se precipitar, que vai cair na forma de chuva, água poluída. E essa água poluída, onde ela cair, infelizmente, ela vai gerar destruição. Ela pode, por exemplo, ser formada, nessa chuva ácida, ela pode ser formada num grande centro urbano e os ventos podem soprar essa chuva para áreas rurais. Se essa chuva cair numa lavoura, com o passar do tempo, ela pode atrapalhar, sim, essa plantação, porque essa chuva é ácida, olha o nome. Nos grandes centros urbanos, estátuas, por exemplo, a postilha de vocês traz esse exemplo aí, podem passar pelo processo de corrosão justamente por causa dessa chuva ácida. Então, um rio, se ele tem ali um riozinho, um lago, que tem peixes, com o passar do tempo pode matar esses peixes. Toda aquela vida aquática ali pode ser extinta. Tudo devido a essa chuva ácida. Olha lá. É um fenômeno que atmosférico ocorre, como vocês já sabem, especialmente em países com elevado nível de industrialização, consequente urbanização, e consiste na precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos como dióxido de enxofre, além do monóxido de carbono. Entendam como é a formação, entendam como essa chuva ácida pode causar destruição. Aqui eu tenho mais uma imagem mostrando para vocês a formação. Ela seria uma sequência daquela imagem pequenininha que eu mostrei para vocês na tela anterior. Olha só. Primeiro aqui, materiais particulados e gases como dióxido de carbono, enxofre, monóxido de carbono são emitidos pelos veículos e pelas chaminés das indústrias. Então a gente está vendo aqui a fumaça. Está vendo aqui a chaminézinha virando fumaça. Só que junto com essa fumaça vai acumular o quê? Em contato com vapor de água, olha só, em contato com vapor de água na atmosfera. Esses gases dão origem a precipitações com alto teor de acidez, a chamada chuva ácida. Então, eu tenho aqui a poluição, eu tenho o processo de evaporação que está gerando a transpiração. Então, eu estou misturando transpiração, vapor d'água junto com o quê? Gases tóxicos. O processo de condensação vai gerar o quê? A chuva. Essa chuva é ácida. Olha lá. Ao precipitar sobre as cidades ou sobre áreas florestadas, a chuva ácida danifica prédios, estátuas, monumentos, assim como causa danos e provoca até a morte de árvores. Então, é um outro problema ambiental vivido aí nos grandes centros urbanos. A maneira de estar solucionando isso daqui é sem dúvida a redução desses gases tóxicos. mais um probleminha, galera. Poluição das águas e enchentes. Aqui eu coloquei para vocês as causas e as consequências. Isso aqui a gente está cansado de ver nos meios de comunicação, principalmente nos períodos mais chuvosos dentro do território brasileiro. A gente sabe que o nosso Brasil tem clima tropical como predominante, onde nós temos duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Se a gente for pegar meio que por regiões, a gente sabe que na região da Amazônia chove muito. O clima ali é equatorial. Porém, a Amazônia não tem um grande contingente populacional. Então, a gente não vai estar vendo tantos esses problemas aqui. Está certo? A gente está falando sobre o mundo urbano. Uma região norte, onde está a Amazônia ali, é a região com menor índice populacional do território brasileiro. Na região nordeste, eu tenho ali pouca chuva. chega por ano a 600, 700 milímetros de chuva por ano. Enquanto na região da Amazônia pode chegar até 3 mil milímetros de chuva por ano. E no nordeste, a gente sabe que é uma área de repulsão. Várias pessoas saem, principalmente do Agrécio e do Sertão, à procura de melhores condições de vida. já vão entendendo que a questão climática com o contingente ou com a concentração populacional vai influenciar muito tanto na poluição das águas quanto nessas enchentes. Eu pego ali a região sul, ali eu começo a observar alguns probleminhas ali. Na região sul, que tem um clima típico subtropical, eu consigo ter ali até 2 mil milímetros de chuva por ano. chove bastante. E tem ali na região sul alguns grandes centros urbanos que infelizmente vão estar passando por esses problemas aí. Eu tenho aqui a região sudeste, além da região centro-oeste também, já é uma região que tem características tanto da Amazônia como de outras regiões na questão climática e influência de outros tipos de climas aí. Agora a região sudeste, que predomina principalmente o clima equatorial, equatorial úmido, a gente observa aí alguns meses do ano mais chuvosos e outros não. Só que ali já tem um grave problema. Ali eu tenho o maior contingente populacional. Então a gente imagina muitas pessoas jogando esgoto dentro das águas dos rios. Jogando lixo, que vai ser um outro problema que nós vamos estar mais à frente, dentro desses rios. o que vai acontecer? Vai acontecer o que mostra a imagem. Olha lá. Na estação mais seca do ano, a quantidade de chuvas é menor. Na estação que nós estamos vivendo. Assim, o volume de água que chega aos rios é pequeno e ele se mantém em seu leito principal. Ele vai ficar mais baixo. A gente pode observar pelas laterais aqui, que ele está mais baixo. Olha só onde ele pode chegar aqui em cima. Está certo? Olha só a segunda imagem. Quando é um período chuvoso, aí o processo é contrário. Está vendo que aquela parte onde estava aparecendo aqui, marronzinha, ela já não existe mais. Ela subiu. Então, a primeira coisa para entender essa questão aqui das enchentes. Naturalmente, nós temos os meses mais chuvosos do ano. Só que a galera, infelizmente, jogando muito lixo na margem desses rios. se o rio, naturalmente, ele vai subir. Mas ele está o que ali? A vegetação nas suas laterais, nós chamamos, inclusive, de matas ciliares. São elas que estão absorvendo as gotículas de chuva. Esse é um processo natural. Esse rio, ele vai subir o seu nível naturalmente e aos poucos. Agora, se nessas margens a galera começa a jogar lixo, garpete, a gente observa na televisão, tem sofá, tem fogão, tem tudo que a gente imagina ali de produtos artificiais nessas margens, as gotículas de chuva vão bater nesses materiais artificiais e no que eles batem já vão cair diretamente dentro do quê? Dentro do rio. Eles não vão ser sugados pela vegetação, eles não vão ser sugados pelo solo. Isso, automaticamente, vai contribuir para que o nível desse rio suba muito mais rápido do que o normal. Ele vai subir muito mais rápido do que o normal. Porque, nas margens desses rios eu tenho ali objetos artificiais que não vão estar contribuindo para que tenham absorção de água. Então, infelizmente, o rio vai subir mais rápido. Aí, gera o quê? Alagamento. Aí, você pega os grandes centros urbanos, vamos lá para a cidade. Esses rios podem estar dentro da cidade, a gente pode dar um exemplo do rio Tietê, que fica dentro da cidade. Esgoto ali, jogando lixo a anarquia e a gente vê direto o que acontece. Aí, dentro das áreas, das vias, das ruas, dentro das cidades brasileiras, a galera também insiste em jogar um lixinho. Jogou um lixinho básico, uma garra, tapete, jogou ali um papel, um plástico, vai chover, vai jogar essa sujeira tudo dentro de onde? Dentro dos bueiros, ou boca de lobo, cada lugar tem uma maneira de falar. Automaticamente, está caindo tudo ali dentro, vai entupir. se entupiu, a água vai subir. Aí, tem água subindo nas grandes, nas ruas, nas estradas, nas ruas, subindo. Com o nível do rio também subindo, porque a galera jogou lixo, está cheio de lixo na sua margem. Automaticamente, galera, infelizmente, é um processo que vai estar acontecendo e infelizmente, nós vamos estar vendo por muito tempo nos meios de comunicação. É necessário que um planejamento para que pudesse estar solucionando esses problemas um planejamento que a gente vai estar falando um pouco mais à frente. Então, isso aqui é uma questão simples de se entender, uma questão que a gente sempre está vendo aí nos meios de comunicação, principalmente nos períodos mais chuvosos dentre as cidades brasileiras. O lixo urbano é um outro sério problema para os grandes centros urbanos, não só de países subdesenvolvidos, é um problema também muito certo para os países desenvolvidos, porque os países desenvolvidos possuem um grande mercado consumidor, a população é mais rica do que nós, eles têm um grande poder de compra, eles conseguem consumir, comprar muita coisa, se compra muita coisa, automaticamente as coisas futuramente serão descartadas. Aí é esse descarte que é o X da questão. você já parou para pensar na quantidade de lixo que uma pessoa produz por dia? Então, uma pessoa, mas você imagina várias pessoas e esse lixo ele tem que ir para onde? Ele é normalmente jogado no meio ambiente. É claro que a gente vai estar falando daqui a pouco as maneiras incorretas de descarte desse lixo e vamos estar dando também o que? A solução, a imagem mostra muito bem isso daqui, olha só, um lixo jogado em pleno céu aberto, isso aqui vai ter o acúmulo, por exemplo, de animais sonhentos como uma cobra que pode gerar um problema para a população local, pode gerar a existência de ratos, olha só o que vai acontecer, isso aqui pode dar a existência de rato, porque é lixo, o resto de comida está misturado com aquilo ali, esses ratos fazem xixi, esse xixi desse rato, digamos, olha só, tem até, inclusive, tem um rio aqui no meio, aí vem um período de chuvoso, esse rio vai subir pelos motivos que eu já expliquei para vocês anteriormente, essa água subindo vai entrar em contato com o xixi do rato que está jogado, caído ali no meio desse lixão aí, a pessoa vai ter contato com essa água com o xixi de rato, leptospirose, virou um problema de saúde, aí essa pessoa vai procurar o posto de saúde, aí vai chegar no posto de rio que está lotado de gente, aquele problema social que eu expliquei para vocês nas aulas passadas, também como é que uma coisa puxa a outra, o destino final do lixo nas áreas urbanas tornou-se um sério desafio para os órgãos governamentais, que precisam contornar vários problemas, como, primeiro problema aí, falta de espaço para armazenamento, quanto maior a população de um lugar, maior vai ser o quê? a formação desse lixo, quanto mais pessoas consumindo, mais lixo eu vou ter, e onde que vai estar jogando esse lixo? Segundo tópico, contaminação do lençol freático causada pela liquefação do lixo decomposto, então beleza, pegou o lixo e jogou lá no lixão, mas se esse lixão não tiver todo um preparo, no caso teria que ser o aterro sanitário, esse lixo vai passar pela passagem de decomposição, específico de decomposição vai gerar um líquido, inclusive cheira muito mal, esse líquido pode ser o quê? sugado pela terra e atingir o quê? a água subterrânea, pode atingir um lençol freático, ele vai estar contaminando o quê? a água, aquela água que muitas vezes, às vezes o agricultor precisa dela mais abaixo, terceiro tópico, poluição atmosférica resultante da queima do lixo, a incineração que também é um processo incorreto, principalmente lixo hospitalar, grande parte do lixo hospitalar ele é o quê? ele é queimado, isso não é positivo, isso é negativo, porque essa poluição vai gerar o quê? poluição atmosférica, vai contribuir para tudo que nós já estudamos ali para trás. Terceiro, desculpa, quarto tópico, proliferação de insetos e ratos, acabei de explicar para vocês também anteriormente, aí vai virando aquela bola de neve, virando aquele monte de problema. Medidas conscientes, seria o planejamento urbano, porém a gente sabe que é difícil para o lugar que está passando pelo processo de urbanização, ele planejar aquilo ali, o processo de urbanização ele é acelerado, ele é desordenado, mas o correto seria o planejamento urbano, planejar as ruas bonitinhas, lindas e maravilhosas, planejar coleta de lixo, colocar caminhões suficientes para estar fazendo essa coleta de lixo, porém, só coletar, planejar as ruas, planejar ali a infraestrutura, caminhões, tudo bonitinho que ele está captando esse lixo, só isso não é consciente e positivo, porque se esse lixo foi jogado em local inadequado, então o processo praticamente, uma certa porcentagem ele de nada adiantou, então o segundo tópico, compostagem, sem dúvida é uma medida consciente, consiste na transformação do lixo orgânico em adubo, vocês já estudaram, já tem estudado isso em ciências, é um processo, é desenvolvimento sustentável, você está aproveitando o resto de alimentos ali, está gerando adubo, é sustentabilidade, terceiro tópico, aterros sanitários, que são depósitos de lixo construídos de acordo com normas ambientais, o aterro sanitário, vocês tem uma imagem inclusive na postilha de vocês, interessante estar lendo uma lida, já devem ter estudado também em ciências, mas ele tem uma ali, ele vai fazendo ali o aterro, tem uma parte dele que é para ser um impermeabilizante, esse impermeabilizante vai contribuir para que aquele líquido que nós comentamos anteriormente, que vai ser formado através da decomposição do lixo, ele não atinge o lençol friátil, e o quarto tópico, reciclagem, reciclagem é sem dúvida uma atividade muito sustentável, hoje quase tudo, se não tudo, que é jogado no lixo pode ser aproveitado, então, essas seriam as medidas conscientes para estar podendo resolver o problema desse lixo, tem países desenvolvidos no mundo, galera, que está mandando o lixo para o espaço, eles colocam lá o lixo, aglomera tudo ali, mandam foguetes espaciais, esse lixo fica disperso lá no espaço, inclusive muitos anos, há décadas e décadas passadas, muito lixo desses países desenvolvidos eram jogados no oceano, porque o oceano ser muito grande, eles achavam que o oceano teria capacidade de estar decompondo esse lixo, a gente já sabe que isso aí vai afetar a vida marinha, os animais ali aquáticos, direto, a gente vê esse palmeiço na televisão, então não é a solução. E para fechar aqui, vocês vão estar fazendo as atividades referentes a esse módulo, certo? Vocês vão fazer todas as atividades do módulo 9, com exceção do em casa, certo galerinho? Aí, na semana que vem, a gente manda um, marca aí, um plantão de dúvidas, a gente está fazendo a conversão das nossas atividades e assim, fechando de vez a apostila 2, do sétimo ano. Fico por aqui, qualquer dúvida pode estar me chamando ou no particular ou no nosso grupo, como vocês achar melhor. Fui, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.